Olha, ontem a Fiesc divulgou um balanço do desempenho das indústrias catarinenses em 2016. Também falou sobre as perspectivas para 2017. A gente vai comentar sobre esse assunto agora com a Alessandra Ojeda, nossa comentarista política que já está aqui no estúdio. Bom dia, Alessandra. Bom dia. Você participou ontem, né, lá da divulgação desse balanço aqui na capital. O que chama a atenção nos dados que foram apresentados pela Fiesc? Olha, na verdade, esse ano, como tu mesmo comentou, foi um balanço desse ano. Esse ano ainda foi difícil para a indústria. É o terceiro ano seguido em que a indústria de Santa Catarina tem uma piora tanto em produção quanto em vendas, né. Isso principalmente por causa da retração da economia no país, provocado principalmente pela questão do ambiente político, né, que realmente criou toda essa questão no país, tanto de crise de investimento, queda no potencial de receber investimentos do país, e resultou esse ano no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, esse ambiente que trouxe insegurança para o investidor também freou os investimentos, e especialmente esse ano, investimentos em construção civil, investimentos em obras de infraestrutura, e isso trouxe impacto para a indústria. Mas algo interessante que o presidente da Fiesc, Glauco José Corte, comentou ontem é o seguinte, apesar de a gente ter tido esse ano, em Santa Catarina, uma queda até outubro nas vendas de quase 11%, a produção da indústria caiu muito menos, caiu mais ou menos 4%, 4,2% para ser mais exata. O que que isso representa? Que o industrial de Santa Catarina está resistindo a realmente cortar a produção e, consequentemente, cortar empregos. Prova disso é que Santa Catarina, até outubro, é o estado que mais está gerando emprego no setor industrial no país. São pouco mais de 5.100 vagas, muito à frente de Goiás, que é o outro estado que está gerando vagas no setor industrial aqui no Brasil. Isso demonstra que realmente o industrial está recuperando vagas que foram perdidas ano passado, ano passado a indústria catarinense demitiu bastante, e esse ano está voltando a contratar. Conversando, Rafaela, um pouco com o Glauco José Corte ontem, perguntei para ele sobre o emprego, realmente o que a gente pode esperar. Essa geração de emprego que nós tivemos em Santa Catarina esse ano foi principalmente na indústria têxtil e de confecção. E para o ano que vem. Isso, aí ele me falou o seguinte, que nesses dois meses agora, novembro e dezembro, deve ter demissões, o que acontece todos os anos, porque a indústria... Final de ano também. Exatamente, a indústria começa a produzir antes para abastecer o comércio, então deve acontecer demissão, mas em volume menor do que no ano passado. E ele acredita que com a retomada da economia ano que vem, outros setores voltem a empregar, principalmente máquinas, papel e celulose, devem voltar a empregar na indústria. Vamos torcer e esperar por isso, né? É isso aí. A nossa virada aí da economia. Agora, mudando de assunto, empresas e instituições do setor de inovação em Santa Catarina ganharam destaque aí nacionalmente em premiações, em eventos. Dá para contar para a gente quem é que foi destaque, quem é que foi evidência? Muito importante isso, porque realmente inovação não é um termo... É um termo que está se usando muito, mas não é por qualquer razão. A gente realmente precisa de inovação para se tornar a indústria, o comércio, enfim, todas as áreas mais competitivas no Estado. E aí, muito importante, essas premiações essa semana, começamos na segunda-feira com um evento bastante importante em São Paulo, o Demo Day Inovativa, que é do Programa Inovativa Brasil, do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. É o maior programa de aceleração de startups do país. Startups, voltando a lembrar, né? São empresas iniciantes de tecnologia com alto potencial de crescimento. Então, Santa Catarina foi para esse evento, que teve 125 empresas de todo o país, com 18 representantes. E dessas apresentações, essas empresas se apresentaram para 110 investidores e empresários de renome do país, dessas apresentações saíram 14 destaques. E dos 14 destaques, ou seja, as startups mais promissoras do país para receber investimento, seja de investidores do país ou estrangeiros, foi destacada uma catarinense, a Sumad, Balneário Camboriú, que tem como missão aproximar a agricultura familiar dos consumidores finais. E dentro desse Demo Day aí, do Programa Inovativa, também destacaram empresas com alto impacto social e também um programa do Facebook, o FB Startup, que teve outras três empresas de Santa Catarina se destacando. Bem importante, Santa Catarina, cada vez mais referência e inovação no país. Esse seria o destaque para hoje, gente. Um ótimo dia, um ótimo final de semana.